De dia vai dar pra ver melhor, tô gravando pra terminar o vídeo aqui, sem camiseta, tá nu Fala aí rapaziada, tranquilidade, eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Tô tudo molhado mano, seguinte, peguei aqui pra fazer o vídeo com a Saveiro e a Paraty Realmente vocês vão ver tudo o que aconteceu, só que começou a chover, eu já não consegui dar aquele talento Que eu queria limpar a Saveiro, limpar a Paraty também, que vocês vão ver, mano, tá muito bagunçado Certo, eu queria fazer a limpeza, mostrar a pastinha que eu vou usar lá pra vocês Só que vai ficar pra um próximo vídeo rapaziada, que é o seguinte, começou a chover e até agora tá chovendo Olha lá fora ó, não parou mais de chover, eu acabei de levar a Paraty lá na casa do meu irmão Ele até se encontra lá em cima agora no momento, certo Então no próximo vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês, a limpeza Vou mostrar lá o produto que eu vou usar pra limpar, tá Ranquei isso no filme da Paraty, mano, esse ano eu não tinha dado partida na Paraty ainda Então, por aí vocês vão ver a correria que foi Isso também tinha descarregado a bateria da Paraty, porque mano, eu dei partida dela no ano passado Esse ano eu nem tinha dado partida nela ainda, certo Então se tiver a bateria do jeito rapaziada, vocês vão acompanhar tudo aí, fechou? Então quem é novo por aqui, mano, o canal falta pouco pra bater 70 mil inscritos Caso você estiver novo aqui, clica no botãozinho vermelho pra estar escrevendo Todo mundo deixa o joia, galera, quem não sabe o que é like, quem não sabe o que é joia Deixa esse joinha aí embaixo aí, que fortalece demais o canal, vocês não tem noção o quanto, tá? Vai acontecer que o vídeo vai ser mais recomendado pra outras pessoas também Deixa um comentário sobre a Saveira, sobre a Paraty, vocês vão ver tudo aí, fechou? Sem mais delongas, rapaziada, bora pro vídeo A Saveira ainda continua no brilho, hein, rapaziada? Dá um ligue O pretinho ainda tá estralando Ah, agora dá pra limpar, né? Antes ela tava andando, mas acontece que ela começou a falhar do nada Só tinha que colocar mais combustível, né? Então eu vou pegar aquela pastinha Já já vou dar um talento aqui no banco Vou ir lá na Paraty também Foi mó cota que eu não funciono na Paraty, rapaziada Nossa, mas eu queria abrir isso aqui pra vocês, ó Mostrar Tá vendo aí as bolsas de ar da Tebão? Chegou aí pra gente Certo? Nova Comprei, tá, rapaziada? Mas a Tebão aí, se mais pra frente quiser patrocinar a nós Certo? Foi o melhor custo-benefício que eu achei na internet Peguei as bolsinhas cônica mesmo Deixa eu pegar outra aqui também Aí, ó Zero, rapaziada Mais pra frente eu vou ver se eu compro as traseiras novas também Aí fica sem Vem o adesivinho E essas duas paradinhas aqui que vai Vai aqui embaixo, ó Não é onde que vai aqui, ó Vai os que é daqui, eu acho Eu acho, né? Não tenho certeza Mas eu acho que é aqui mesmo Que aí vem as mangueiras ali, né? Só não sei se é a mesma conexão Depois eu tenho que ver isso Então, cilindro, as mangueiras ali Compressor Lá tá o amortecedor Que não vai servir nela, né? E as bolsas Logo mais levar lá pra instalar Deixa eu guardar isso daqui A central também é tudo Até bom, né, rapaziada? O controlinho Vou mostrar o controle aqui pra vocês Aí, rapaziada Até bom também Agora fala comigo Não vejo a hora de instalar isso daqui, rapaziada As bolsinhas novas Tudo até bom Certo? Não vou tirar isso daqui Porque eu já fiz um vídeo, mano Quem quiser tá olhando aí Eu comprei usada, tá, galera? Só as bolsas que eu comprei novas agora Depois já tenho que levar pra instalar Pra colocar as rodas da Freelander de novo, né? É legal dar aquele rolezinho maroto Com as rodinhas 14 de ferro Quando você dá aquele talentinho assim Fica bonitinho, ó Mas eu não vejo a hora de instalar as Freelander de novo Beleza, rapaziada? Pra quem vai perguntar Eu sei que em muitas perguntas Eu comprei as bolsas no Mercado Livre, tá? Melhor valor que eu achei lá E parece que era até em 12 sem juros Então foi macho na boneca, fi Agora vamos lá Vou lá tirar a bateria da Paraty Porque, assim, já faz tão tempo Que eu não dou partidão na Paraty, rapaziada Que eu acho que a bateria deve ter esgotado já Certo? Porque ela tava dando umas osciladas Tipo, enquanto ela não esquenta Você tem que ficar acompanhando ali no acelerador Eu não sei se tem algum sensor Que precisa trocar E como não era o momento, né? De eu começar a mexer com ela Então eu não fui atrás disso Que ela funciona, que ela anda Tranquilo Só que quando você dá partida Ela não quer dar lenta Tá ligado? A gente até mexeu ali no distribuidor Pra adiantar um pouco o ponto Só que aí ela ficou muito acelerada Aí quando a gente abaixou Quando, tipo, tá fria Ela não fica na lenta Então eu vou lá Vou pegar a bateria dela Já vou colocar aqui no carregadorzão De bateria O brabo tá aqui E seguinte, quero tirar ela ali Pra poder, enfim, mano Foi mó cota que eu não dou partida Que ela não sai nem do lugar Dá uma voltinha com ela Eu queria dar uma limpada Que os bancos dela Tá muito sujos Então aproveitando que eu vou passar Aquela pastinha no banco da Saveiro Eu queria passar no banco da Paraty também Galera, eu deixo na descrição Vai tá passando aí no vídeo também Ó, o Instagram Fala com todo mundo lá, mano Os Instagram já tão até sumindo Já fiz um Perguntas e Respostas, certo? Tá vendo aí, ó O pessoal mandando lá e eu respondendo Ixi, tem bastante coisa, hein? Demorou, rapaziada Ó, paratizona, ó Aquele sonho de criança Então segue nós lá Já deixei aí passando Ó, o pessoal perguntando da suspensão Falando do Goleta Quem aí lembra do Goleta? Certo? Então quem puder tá indo lá A gente troca ideia Converse com todo mundo lá Fechou, rapaziada? Galera, olha aqui Agora temos uma cachorrinha Oi, rapaziada Eu sou a Lola Nossa Oi, galera Eu sou a Lola Olá Linha Linha Sejam todos muito bem-vindos no canal Deixa seu like Deixa seu like Eu sou na fixa Tá, galera? Normalmente é só abaixar a traseira Parece o que é isso Entendeu? Lola Vem, neném, vem Vem, neném Vem, neném Tirar a bateria Pra poder já colocar pra carregar, rapaziada Vai tá uso Eu tava querendo tirar o insufilme, rapaziada Mas eu vou ter que tirar a combina Não tem jeito, né? O bagulho não tá dando nem pra entrar aqui, ó Queria abrir ali o capu Vou ter que tirar a combosa Pra poder abrir o capu Tirar a batera Vou tentar dar uma partida, né? Se ela dá partida Aí já estouro A composa também tá chique, né? Falta colocar aquelas Como chama? Aquela faixa branca no pneu, né? Galera, tá começando a manobrar os carros aqui, ó E por isso aqui você já vê Quando o cara Ele é caminhoneiro Motorista de busão, né? Isso aí chama olho de peixe Pelo menos é até onde vai o meu entendimento Olha lá Naquilo ali já dá pra saber Ele fala a verdade Aí, rapaziada, ó Olha o trampo, ó Meu irmão vai até me ajudar, fi Os carros tão muito coladinhos aqui, ó Não tem o que fazer Aí, rapaziada A chuva pegou, mano A chuva pegou Meu pai acabou de chegar aqui, ó Olha como que tá o Ford de cá A água já tá até entrando aqui em casa E olha aí, ó Puta chuva, rapaziada Vocês lembram que no último vídeo Que a gente postou aí da Paraty Porra, choveu Eu já tava meio que a noite também Eu pintei as panelas traseiras As pinças dianteiras não, eu acho que eu não pintei não E tá vendo, ó Tá saindo já umas manchinhas ali, ó Da borracha, né Na tampa traseira Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Tá vendo as manchinhas? Eu tirei a placa traseira dela Então eu queria dar um talentão, mano Olha lá, ó Olha só as manchas Só que a chuva não tá deixando, mano Tá foda E aí, galera Será que vai dar ruim? Eu fiquei com medo de tirar O insufilme E saiu o desembaçador, ó Comecei a tirar aqui agora O colega meu falou Ó, chuveu é bom Porque o carro vai ficar abafado dentro E ele já trabalha com o insufilme E pode ser que não estraga Se estragar, aí tem um outro esquema Aparentemente tá saindo tranquilo, ó E não tá quebrando Às vezes quando o insufilme é muito ruim também, né Aí não sai assim Não tá ficando cola, rapaziada Então eu vou tirar aqui com as duas mãos Pra não estragar Porque tá vendo, ó É perigoso estragar, ó Aí depois não fica desembaçando o vidro Então eu vou tentar tirar bem devagarinho aqui Pra não danificar, né Porque, nossa Eu nem sei quanto custa um vidro desse Com o desembaçador Tá vendo aí, ó A gente tá devagarinho Aí, galera, tá saindo Eu tô tirando devagarinho pra não danificar Querendo ou não Um pouquinho ou não tá saindo aqui, ó Só que o insufilme é bala Pelo menos não tá quebrando Não é aquele insufilme que você puxa E vai quebrando os pedacinhos, tá vendo Aí tô vindo bem devagarinho Pra realmente não danificar aqui Aí, galera, saiu inteiro, mano Só espero que agora Continue desembaçando o vidro, né E você sabe o que é mais interessante? Que olha que da hora Ficou tudo aqui, ó Numeração Que, tipo, o vidro é original Então você tem o símbolo da Vox Até a paleta, né Ficou tudo a marca aí, rapaziada Aí, ó, tá saindo inteiro também Sem vestígio de cola Ainda bem Insufilme é bom, rapaziada Quando o insufilme é bom E olha que tá velho Você vê que já tá sem cor já, ó E tá saindo inteiro A galera que não tinha visto a Paraty Com o insufilme antes Corre lá nos outros vídeos E vê também, rapaziada Quando ela chegou O talento que a gente deu A limpeza no motor Tá vendo? Esse lado aqui eu já tô arrancando também Ele começou a querer rachar aqui, ó Tá vendo, ó? Aí eu já fui Comecei a puxar o outro lado aqui Esse daqui, ó Tá mais escuro que os da porta Ih, galera Ela tem no para-brisa também Tem tirado o para-brisa também, ó Ah, galera Eu vou dar partida pra vocês verem, ó Ó, ela funciona, né Só que ela não dá lenta, tá vendo, ó É algum sensorzinho dela Que não tá legal Vou ficar devendo um vídeo pra vocês Novamente da limpeza Da interna da Saveiro Que já foram os dois vídeos Que eu tô falando pra vocês Que a gente vai gravar, né A limpeza lá E da Paraty também, mano A Paraty tá mó bagunça Certo? Até porque também precisa Reformar os bancos dela Olha o do motorista como tá Os traseiros tá zero, galera Vamos ver se eu consigo deitar aqui Mano, eu não sei porquê Não tá deitando, mas, ó Os traseiros tá zerão Mas, mano, eu não curto muito Esses bancos de couro É uns recaro, né Ó Só que Eu prefiro o de pano O de pano é mais bonito É, galera A gente não pode reclamar, né A chuva é uma benção Tô até com outro celularzinho aqui Pra poder Mostrar Olha como que tem Sufilme no para-brisa Tá vendo, ó Comecei a arrancar agora aqui, ó Por esse cantinho Que eu tô começando ali a arrancar Certo? Só que aí, ó Já tá escurecendo Eu tô tentando desenrolar aqui Pra ainda mostrar ainda pra vocês Nesse vídeo Ela sem sufilme E a limpeza dela e da saveira Vai ficar pro próximo vídeo Terça-feira vai sair o videozão aí pra vocês Galera, olha quem tomou banho Rabito Dono dele falou que vai levar ele pra quarentena Aí deu um banhozinho nele Vai levar ele pra quarentena Eles têm um sítio, né Uma chácara E lá nesse sítio o Rabito Anda de tudo, véi De boto De barco Rabito é zica É, Bito É, negão Uma parada que eu tenho dó É isso aqui, rapaziada Ó O pessoal mudou E o gatinho ficou, mano A gente que dá comida pra ele Tá vendo, ó Chovendo Já tirei o sufilme da Paraty Já vou mostrar aqui pra vocês Mas, mano É foda, né Pior que ele tá derramando tudo E ele não quer vir aqui Pra ele poder comer, mano Rapaziada Vou finalizar o vídeo Nem sei quanto tempo de vídeo ficou Eu acho que não ficou tão grande, não Mas amanhã Eu vou gravar o vídeo da limpeza, né Da interna Tudo certinho pra vocês Vou mostrar a pastinha que eu vou usar Pra fazer a limpeza Mas aí A Paraty ficou uns 15% mais nova Depois de tirar o sufilme feio Sério, de verdade De dia vai dar pra ver melhor De dia vai dar pra ver melhor Tô gravando pra terminar o vídeo aqui Sem camiseta Tá nu Esse meu irmão é engraçado Ah, o capô tá destravado, tá, rapaziada Mas aí Ficou uns 15% mais nova Sem o sufilme Aí, ó Vou mostrar a tabla traseira Nem lavei ela Olha lá como tá suja ali, ó A maior dia de dar um talento Passar aquele pretinho Zero, hein Ó, como ficou bonita Daqui assim Então, rapaziada O vídeo foi esse Espero que todos tenham gostado Quem puder tá fortalecendo, mano Se ainda não deixou o like Deixa o like daquele jeito Deixa um comentário também em questão Tiramos Esse sufilmezão da Paraty Eu nem tinha dado partida nela esse ano Certo? Então deixa um comentário Compartilha o vídeo com seus amigos Quem for novo se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau